Olá meus amores do primeiro ano, como vocês estão? Graças a Deus, hoje estamos aqui reiniciando nossas atividades, estamos de volta, sabendo que agora, para o final do ano, está bem pertinho, então temos que conseguir suprir todas as nossas expectativas, primeiro ano, então hoje, como ainda não começamos as atividades com os nossos livros, a gente vai fazer apenas uma revisão no caderno, então vocês vão precisar pegar o caderno de português e acompanhar o que Isabela vai estar escrevendo aqui, e não é segredo, né? Sempre começamos com o nome do colégio, colégio Atalanto. Em seguida, vamos colocar a data por uma linha da gente. Sempre pulando linha para não esquecer. Aluno, seu nome, a entidade de casa, primeira constância, separe as sílabas. Se Isabela está escrevendo muito rápido, vocês pausam o vídeo, escrevam e depois continuam. Separe as sílabas. Letra A. Letra A. As palavras que diz Isabela vai colocar são com sílabas complexas, por exemplo, a palavra braço, que é com B, B, F e A. Braço. Essa palavra tem apenas duas sílabas, está certo? Cri, G, R, I. Cri, G, R, I. Cri é uma palavra, é uma sílaba complexa. Cri. Vamos lá para a letrinha C. Vamos lá para a letrinha C. Estrela. Letra D. Grama. Preste bastante atenção na hora de separar essas palavras em sílabas, tá? Porque estamos estudando o sílabas com três letras. Segundo perfeito. Não podemos perder o costume de fazer o nome completo. Faça seu nome completo porque o nosso nome é a nossa identidade. É muito importante. Temos que já saber fazer completo sozinho, sem ajuda, tá certo? E por último, na terceira questão... Complete as palavras com pra, pré, fri, pró ou bruno. Taço é comprar, compré, cumprir, comprou, comprou. Prínco... Brasil. Pinta. E é isso, meus amores. Ficamos até aqui no terceiro, tá certo? Façam aquela letrinha bem linda que vocês sabem. A letrinha deve ser possível. Qualquer vídeo da Tia Isabel está no Instagram, tá? Pede pra mamãe, pro papai ou pra alguém responsável me procurar lá, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem na paz, tá bom? Beijo no coração, meninas. Esté Sofia e Nara Sabrina. Beijão, tchau, tchau. E aí